Música Oferecimento LK Veículos, rua Manuel Mota, número 50 Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. A movimentação nos corredores da Câmara de Patos começou a intensificar-se logo após o anúncio da renúncia de Sali Júnior ao cargo de presidente da Casa Legislativa na tarde desta terça-feira. O clima era de tensão, porque com a decisão, automaticamente ele estava renunciando à função de prefeito interino do município. Na carta de renúncia, Salles disse que sentia-se com sentimento de impotência, não pelo clima de estabilidade política e jurídica, mas devido à ausência de dotações orçamentárias já em algumas secretarias. Contando com a ex-prefeita Francisca Mota, o próximo gestor interino será o sexto a comandar a Prefeitura de Patos em menos de três anos. O fato inédito que entra para as páginas da história da capital do sertão no capítulo negativo da política local. A presidente interina do Legislativo, Tide Eduardo, conta que não esperava que Salles tomasse esta decisão, mas revelou que ele já tinha falado em renunciar. Logo após Salles assumir a Prefeitura, cerca de uns quatro dias, Salles me falou da vontade de renunciar. E eu, juntamente com alguns vereadores, conversamos muito com ele e damos força a ele para ele continuar. Daí então, ele não comentou mais, pelo menos com minha pessoa, nem uma vez mais sobre renúncia. E me pegou de surpresa. Nenhum momento Salles nem me ligou, não me comunicou nada que ele ia fazer essa renúncia. Para Tide, a gestão em exercício errou por não mudar radicalmente o primeiro escalão do governo. O que mais faltou em Salles foi ter mudado os secretários. Ele continuou com grande parte dos secretários de Dinaldinho, não fez a base dele, porque ele precisa dos secretários de confiança dele. Ele continuou com quase todos os secretários de Bonifácio e onde teve secretarias que tinha um secretário para três secretarias. Então, como um secretário dá conta de três secretarias. Ele falhou nisso. Ele teve de ter montado a equipe dele. Para este vereador de oposição, faltou diálogo entre Salles e os parlamentares. Desde o que o prefeito de Pátria, Salles Júnior, assumiu, não teve nenhuma reunião com nenhum vereador. Nenhum vereador não teve reunião. Quer dizer, ele já começou a esquecer o poder legislativo, dessa forma. Aí não sentar com os vereadores para saber o destino da cidade de Pátria. Ele dizer que porque os vereadores não ajudou, ele não pode dizer isso. Como é que o vereador vai ajudar se o próprio prefeito não teve nenhuma atitude de procurar o poder legislativo? O líder do governo na Câmara também foi pego de surpresa com a renúncia. Foi uma surpresa para a cidade inteira. Conversei com o prefeito de Salles Júnior nos últimos dias, mas até então não tinha nenhuma previsão para essa renúncia. Pegou novamente a cidade de surpresa, o cidadão e a cidadã. O próximo presidente da Câmara de Vereadores e automaticamente prefeito em exercício, será escolhido na noite desta sexta-feira em sessão extraordinária. Hoje mesmo já será lido na sessão um edital convocando a eleição para presidente da Câmara. Porém, esse presidente eleito, ele irá assumir a prefeitura. Por enquanto, quem assume o expediente da prefeitura é o secretário de Finanças, Jonas Guedes, que também é procurador do município, junto com o secretário de Administração, Maurício Lopes. Nós vamos assumir o expediente, conforme expresso na lei orgânica do município. Esse expediente é o quê? Nós vamos tentar manter as funcionalidades do município. Serviços básicos, atendimento à população, saúde, educação, a parte administrativa. Porém, nós não temos a legitimidade de, por exemplo, enviar um projeto de lei para a Câmara. Não existe essa legitimidade. Salles Júnior tomou posse do comando da prefeitura de Patos em abril, após a também renúncia do então prefeito em exercício, Bonifácio Rocha, que foi eleito vice-prefeito nas eleições de 2016 e assumiu o poder executivo em agosto do ano passado, depois do afastamento do prefeito Dinaldinho Vanderlei por determinação judicial, após a deflagração da Operação Cidade Luz. A decisão não afeta o mandato de vereador conquistado por Salles. A partir de agora, ele volta à Câmara para legislar junto com os demais parlamentares. LK, veículos nacionais e importados, diversas marcas e modelos. Faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna. Realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada. LK, veículos novos e seminovos, trabalhando com todas as financeiras. Rua Manoel Mota, número 50 Monte Castelo. Contatos pelos telefones 3422-2030 e 999-2759-69. LK, veículos, quer você de carro novo? E aí, vem você de carro novo?